A EQUIPE A EQUIPE do Cine Santa Tereza fez uma coleção de filmes pensando em alguns aspectos da influência da sonoridade nesses filmes. Então tem aqui uma exaltação a alguns artistas profissionais que são criadores de trilhas sonoras, a maioria deles músicos muito importantes, e também uma exaltação a diretores que levam essa construção sonora muito a sério nos seus filmes, trazendo muito da personalidade da sua direção e também algumas músicas que marcaram épocas. A gente tem, por exemplo, o Nino Rota, que é um artista italiano, que fez uma série de parcerias importantíssimas. Ao longo da história dele, ele criou mais de 150 trilhas, a maioria para o cinema, mas também para o balé, para a ópera. Ele fez, por exemplo, um clássico, que é o Poderoso Chefão, do Francisco Pola. Então é uma artista que está em destaque dentro dessa programação. Também outros artistas italianos que também fizeram grandes trilhas sonoras estão dentro dessa mostra. Também tem um destaque da versatilidade do John Williams, que fez parcerias muito importantes, trilhas sonoras de clássicos como o Tubarão, a lista de Schindler e o ET extraterrestre. Acho que esses filmes dão para a gente a dimensão, o tanto que a trilha sonora, ela inclusive compõe sobre o gênero do filme. Então quando a gente lembra daquela trilha do Tubarão, o tanto que ela dava para a gente a dimensão de um suspense, assim como a mágica do ET. A gente lembra daquela cena muito especial do voo da bicicleta do ET. Então a gente vai compreendendo. Acho que a mostra tem essa função também, de mostrar o tanto que a sonoridade conduz o espectador para poder vivenciar a experiência do filme. No entendimento da importância da trilha sonora para a narrativa dos filmes, eu acho que também poderia citar o Bernard Herrmann, que é um artista nova-iorquino que foi super parceiro do Alfred Hitchcock. Quando a gente pensa nesse diretor, nos filmes que ele concebeu, a gente lembra o tanto que as trilhas sonoras são fundamentais, como o filme que se fose, e outros filmes que... É como os Fássaros, por exemplo, um filme que não tem música, mas que o Herrmann está ali como consultor de som. É a possibilidade da gente entender que a trilha sonora não é só composta por músicas, apesar de em muitos filmes as músicas terem sido marcantes. Mas nesse caso também entender, ele tem o som dos pássaros com a mudança de cenas, que narrativa isso trazia para o filme, a importância desse olhar aguçado para o todo. Por isso que a mostra traz esse nome sonoridades, para um olhar um pouco mais amplo para além das músicas. Nem tem uma parte da mostra que traz um tom mais nostálgico, o rock dos anos 50, através do grande carisma de John Travolta. Então a gente tem aí os Embalos de Sábado à Noite, que também é um filme que a gente tem a trilha sonora de uma forma muito mais. que depois isso foi para a boate, o tanto que isso influenciou na vida e até hoje. Gerações continuam escutando essas trilhas que fizeram parte desses filmes e que hoje seguem nas comemorações e nas celebrações de tantas pessoas. Então eu queria mesmo fazer agora um convite. Essa mostra ocupa o mês de junho inteiro no Cine Santa Tereza. O Cine é um cinema público, um espaço cultural ali na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. Essa programação é totalmente gratuita. É só entrar no portal belohorizonte.com.br, lá tem todas as informações. Quem quiser tirar seu ingresso antecipado, tem uma plataforma digital para isso, mas também chegando no cinema é super possível retirar os ingressos para poder acompanhar essa programação. A Cine Santa Tereza A Cine Santa Tereza A Cine Santa Tereza A Cine Santa Tereza